Nesses filmes que ela faz aqui na paróquia, aqui na igreja, na notícia, você vai pensar nisso, um milhão de pessoas que viu o que acontece aqui, você pensa que se fosse uma notícia ruim, que também não seria, mas é uma notícia boa, um milhão, aqui na região nós não temos habitantes para ter um milhão de pessoas, tem uma das postagens que ela fez, os filminhos que ela gravou aqui, deu 600 mil, sabe que é 600 mil pessoas, nós temos aqui no município de Itavela, acho que não chega a 100 mil no município, teve 600 mil pessoas que viram esses filminhos, vocês imaginam, então graças a Deus, que Deus continue sendo bondoso para você, para você continuar levando essa mensagem de Jesus, então testemunha também, nós temos que partir, que vivem até Jesus Cristo, meus detalhes, meus caros, nós ouvimos, nós ouvimos esse texto, e vocês sabem que a pastoral, ela é o serviço do pastor, o pastor é Cristo Jesus, pastoral da criança, pastoral do bismo, pastoral das leituras, pastoral da música, A pastoral da humanidade, pastoral da música, pastoral da música, é um serviço dedicado a Jesus, nosso Senhor e Salvador, porém, por que que nós temos esse pastoreio de Jesus? Porque Ele quer estar mais próximo de nós E Ele conta conosco em todas as suas atividades De cuidar da parte de Deus para nós De um modo muito específico Na pastoral da criança Existem ali muitas crianças Que vieram e necessitam do seu carinho Da sua ternura Do seu cuidado Porque nem sempre O fato de nós termos uma criança No útero da mãe Não significa que a criança foi bem esperada Bem aguardada por nós Há que mudar essa história? Claro que há É possível Porque o amor Seja Ele de quem for verdadeiro Em favor daqueles que não foram amados É capaz de reconstruir Uma história de esperança em nós Caso contrário Se transforma numa vida De fracasso De abandono De trevas De caos E com isso Nós acabamos levando Outros Para Estes lugares Que nós Nunca pensávamos Em estar Por isso que Ziquiel Diz-se Esta luz Que é o profetismo Que é O seu dom De anúncio Os seus valores Que Deus te deu Ela nunca deve ser apagada As vezes você Está no meio De grupos De pessoas Trabalha com muita gente Que convive com outros E as vezes você se sente Um pouco Meio esclarecido Até mesmo dentro Da vossa Casa de casa Meu Deus do céu Será que eles Não estão olhando Mas você Pudesse pensar Ao contrário E se você Fosse um homem Ou uma mulher Das trevas Como que seria? Seria 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 Uma desgraça Por que que eles Continuam assim? As vezes Que rebeldes As vezes Tardamos Se como se Vivessem Sozinhos Se bastassem A si mesmo Porque eles Ainda têm Uma luz Que os iluminam Que é Cristo Jesus E esta luz Está iluminando Você Você De fato É a diferença Da sua casa Do seu lar Por isso Que quando Investiu A pastoral Da criança Muitos Disseram Mas Como é que nós Vamos O que que nós Esperamos Dessas crianças Aniquiladas Essas crianças Magéremas Olha o tamanho Da cabeça Dessas crianças Olha o tamanho Do olho Esbugarado O que que nós Vamos esperar Que desenvolva Dessa criança Uma capacidade Intellectiva Vale a pena Investir Olha a estrutura Quando nós Vamos ter Dinheiro Para E a própria Natureza A ver nos Dando A graça De encontrar Na casca De ovo Foi uma delas No sono caseiro Foi uma delas Na alimentação Com as folhas Foi uma delas E hoje Muitas crianças São pais Muito dignos Então quando nós Perguntamos Será que valeu O dinheiro Claro que valeu E vai valer Por que que hoje Dividiu um pouco Porque da parte Do espacal Apareceu Sem muitos privilégios Bolsa daqui Bolsa daqui Bolsa daqui Mas As pessoas Se atundiram Um pouco Com um pouco Desse dinheiro Da bolsa E esquecer Que nós Poderíamos Até economizar Mais Se nós Observássemos Que nós Temos um Pental de casa Um espaço E que nós Poderíamos Produzir Um pouquinho Para nós Podermos De forma Saudável E melhor Então eles Abandonaram Também Este lado Este grande Pastoral da criança De outras Pastorais Que a saúde De outros Tantos que Buscavam Situações Também Melhores Para a sua Própria Família E nós Tivemos Aqui Inclusive Na palavra Da piedade Alguns Momentos Que não foram Muito agradáveis Não da pastoral Da criança Mas tudo Que dava Direcionada A farmácia Até pouco Tempo Que estávamos Pagando Quando Vim para Cá Estava no auge E depois Pagamos 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 Depois Também Mais Multas Uma coisa Que fazia Tão bem Para o povo O remédio Casero Mas você Tive isso Mesmo Quando você Está no caminho De Jesus Nós enfrentamos Essas coisas Não significa Que um dia Não teremos A farmácia De tanto Esperamos Em Deus Mas Aparemos Uma forma De tal modo Organizada Para não Deixar Freixa Para aqueles Que não São de Deus Hoje Hoje ainda Muita Muita Procura O remédio Fazia Tanto Bem A eles Que no preço Minimo Que nós Não temos Mais Sabemos Que agora Continua lá A primeira Ela pode E acha Melhor E ainda Beneficia Algumas Pessoas Mas Um dia Quem sabe A paróquia Pode ter Um lugar Um espaço Que seja De fato Digno Seguro Para Não São os Parqueanos Porque não Eram só Eles Que eram Beneficentes Mas Esses Precaus Nós sempre Temos Quando estamos No caminho Certo Sempre acontece Uma coisa Ou outra Para testar A nossa Capacidade De reorganizar As coisas Porque Jesus Está conosco E Ele Nos dá Um futuro Promissor E aí Está com A nossa Criança Celebrando Esse Trigésimo Ano Da sua Vida Aqui Na Barotea Nossa Senhora Na piedade Meus Queridos O orgulho Sem Que Derrotou O melhor Dos homens A mais Minha Nas mulheres O orgulho Produz Em nós Solidão Nos deixa Sozinhos Por isso Que o apóstolo Paulo Nesta Carga Comunidade Corinto E Corinto É uma Comunidade Dificígima E tem Na sua Carne Esse Peso O orgulho Porque Corinto A comunidade Também O porto Precebe Muitos Perifícios Pessoas De fora Recursos E por E por Isso São As Peis De Também Orgulhosos E ele Começa A dar Um Testemunho Que vocês Ouviram Na Segunda Leitura E ele Fala Justamente Isso Para Que a Grandeza Que eu Recebi Das Revelações Que nós Temos Você Tem Muitos Carismas As Pessoas Gostam De Você Falam Bem De Você Mas Tem Uma Coisa Que nós Não Fazemos Bem Então Por Isso Ele Diz Por 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 Dessas Revelações Não Me Deixam Outro Cheio De Me Mesmo Porque Eu Tenho Um Espinho Na Minha carne Um Pecado Que Me Ajuda Que Me Faz Igual A Vocês E Que Estou Lutando Desesperadamente Um Anjo De Satanás Que Me Dá Povertada No O O Me Espanca Eu Até Pedi A Deus O Senhor Pode Por Favor Se Afaste Porque Eu Não Sou Digno Senta Mas Eu Sei Que Esse Espinho Desse Pecado É Para Que Eu Não Me Torne Orgulhoso Para Encontre Tal Qual Vocês Necessitados Daquele Teatudo Em Tronso Quando Fui Até Ele Reclamei Da Minha Situação E Ele Disse Uma Coisa Eu Recebi Para Vim E Eu Ofereço A Vocês Deus Diz Apóstolo Paulo Basta A Você A Minha Graça Basta A Você Veja Bem E Às vezes Nós Podemos Perturbar Nos Furos E Deixamos Nos Nos Vem Nos Furos Basta A Você Para A Minha Graça Por Que Isso Paulo Por Que Isso Virais E Deus Continua Dizendo A Ele Porque Era Fraqueza Que O Meu Poder Se Manifesta É Quando Você Está Frato Eu Estou Muito Mais Com Você Não Deixaria Você Oferecer Vida Amável Para Mais E Olhem Para Você Desses Testemunhos De Paulo Examine A Sua Vida De Pai De Mãe Você Não Procura Nem Pergunta Qualidade Dos Seus Filhos Quando Eles Estão Precisando E Você Intercede Isso E Você Faz Muito Presente Na Vida Neles Você A Pera Cabeça O Braço Você É Tudo deles Para Ajudá-lo Então Deus Aceita Nos Ponto E Diz A Ele Porque É Na Fraqueza Que Se Manifesta Todo Meu Poder Por Isso De Boa Vontade Eu Quero Glorificar A Deus Diz Apóstolo Pelas Minhas Minhas Parquezas Para Que Habite Em Mim O Poder De Cristo Eu Também Me Aderro Quando Me Sinto Fraco Nas Afrontas Nas Adiversidades Através Até mesmo Quando Me Vinha Creer Estou Me Perseguindo Nas Angústias Porque Tenho Serteza Do Amor De Jesus Cristo Por Mim E Sua Vossa Porque Quando Sou Fraco Aí Está A Fortaleza De Deus E Assim Sendo Meus Irmãos Essa Fortaleza Maravilhosa Que Esses Homens Do Evangelho Não Conseguiram Ver Em Jesus Somente Aqueles Que Estavam Por Ali Eles Começaram De Uma Forma Muito Rebelde Diz Esse Rapaz Ele Não É Nada Ele Cresceu Carpindero Que Nós Conhecemos Ô José Não Tente Nos Oferecer Nada Nós Conhecemos Os Seus Quaritas Até Sua Mãe Nós Conhecemos Cresceu Aí Nazaré Ele Não Pode Fazer Nada A Nós E Jesus Muitas Vezes Lembra Todos Nós O Evangelho Se Crer Verás A Glória De Deus Se Você Acredita Verás Coisas Maiores Do Que Estas Que Você Está Vendo E Somente Os Doentes Que Estavam Receberam O Milagre Eles Estavam Liberados Jesus Jesus Também Eu Estou Admirado Pela Falta De Fé De Vocês Esses Que Conhecem Muito Pouco De Mim Me Receberam Como Douro E Voltaram Para Casa Curados Mas Isso Não Impediu Que Jesus Continuasse A Curar As Pessoas Anunciar A Deus De Ele Continua Sendo Deus Muitos Duvidam Não Há Problema Se Você Tem A Glória De Deus Realiza Sempre Nós Uma Hora E Seja Para Páscoa A Vida E Seja Para Nós Esta Graça Vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mais Sempre Seja Louvado Creio Em Deus Pai Todo Poder Nosso Criador 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 Nosso Senhor Que Porme Concebido Teu O Espírito Santo Nasceu A Virgem Maria Criador 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 Creio no Espírito Santo, na santa igreja glória, na união dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da fé, na vida eterna. Amém. Peçamos ao Pai que venha ao encontro da fé de tantos cristãos do mundo de hoje. Rezemos cheios de contas. O Pai que venha ao Senhor.